Olha a bomba que o apresentador Benjamin Bach, mais conhecido como Benja, soltou lá no podcast, lá no Ticaracatcast, com bola e com carioca, os ex-pânico. Segundo o Benja, se um tal candidato for eleito no Flamengo, ele vai destruir, vai acabar com o clube de regatas do Flamengo. Quem será? Vou trazer para vocês no vídeo de agora este corte, lá do Ticaracatcast, com o Benja, o Benja que foi ali o convidado da vez, e vou trazer o que o Benja falou sobre o nosso Flamengo, ele estava falando de Palmeiras, que o Palmeiras é isso, que o Palmeiras é aquilo, que o Corinthians está numa draga desgraçada, que o Corinthians se reerguer, tem que fazer igual o Flamengo, e falaram do Mengão, lógico. E eu vou trazer este corte aqui para vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, vamos chegando naquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral, e também ativa o sininho das notificações. Crestos, imagens, direitos autorais, descorte, que eu vou trazer para vocês agora, é lá do canal Ticaraca de Caste, apresentado pelo Bola e pelo Carioca Hispânico, e eles entrevistaram, fizeram uma resenha ali muito bacana com o Benja, o Benja Mimbaque, corintiano, e eles estavam falando de Palmeiras, de Corinthians, e lógico, falaram sobre o nosso Mengão, e o Benja soltou uma bomba de que, se certo candidato, a gente vive aí, o Mengão vive um ano de eleição, vamos descobrir quem vai ser o presidente, o novo presidente do clube, se um certo candidato for eleito a presidente do Flamengo, esse cara vai acabar com o Mengão. Quem será? O que foi que o Benja falou? Vamos acompanhar. O Palmeiras trouxe o Alexandre Matos. Podem falar o que quiser do cara. Eu acho o Alexandre Matos um puta dirigente. Ah, mas ele... Ah, mas ele o quê? Quando ele assumiu o Palmeiras, quando o Palmeiras quase caiu em 2014, o mundo falava, o Palmeiras tem que fazer a reformulação total. Esse time não dá. Não caiu por um milagre, que já era o Paulo Nobre no primeiro ano. Ele foi lá e trouxe 25 jogadores. Pô, uma contrata pra caralho. Eu falei, mas gente, vocês falam que não precisam de tudo. Precisa trazer coisa. E é óbvio que você vai trazer 25 jogadores, você acha que os 25 vão dar certo? Não, uns vão dar. Testa um, testa o outro. Igual o Botafogo contratou o Patrick de Paula, uns 50 milhões, está lá no Criciú. Então, pro Abel Ferreira ter liberado... É lógico. É porque alguma coisa tinha, né? Qualquer leva, leva. O problema do cara não era o campo. Era o fora do campo. E aí, cara, você pega o... O Paulo Nobre, o Alexandre Matos trouxe um cara chamado João Paulo. João Paulo, esqueci o seu nome dele. Estava no Vitória da Bahia. Pra mexer no vespeiro. Onde era o vespeiro? Categoria de base. Mano, como os caras gostam de categoria de base. Por quê? Porque é a galinha dos ovos de ouro. Você vê o Henrique, você vê o... É ali que contrata o churro, os cria. Porque, às vezes, carioca... Diga, meu irmão. O cara vê que tem um moleque bom ali, ele esconde. Entendia. Entendeu? Não deixa vazar. Então, quando você vê hoje que tem um monte de moleque, você fala assim, pô, mas esse cara tá de onde que é? Tava onde, é? Mancha, você tá... Ah, tava aqui, velho. Trouxe um cara. O cara falou, meu, vamos... Acabou. Vamos reconstruir essa porra aí. Resumindo, o Palmeiras vendeu três moleques agora por um bilhão de reais. O Henrique, o Henrique, o Henrique, o Estevam... Tem mais um que eu esqueço. Toda hora eu tô esquecendo o nome do terceiro. Caraca, pica. Se o Corinthians tivesse três moleques na base hoje, não precisava estar aí matando o cachorro a grito... Desesperado, hein? Fazendo diabo pra dinheiro. Um bilhão hoje no caixa do Corinthians... Do Palmeiras. Ah, do... Resolveria todos os problemas. Mesmo você deve dois bilhões. Mas com uma administração legal, você disse. Você deve dois bilhões. Com um bilhões na mão, ó, quanto eu te devo? Trezentos? Quer cem? Você vai... Exatamente. Você administra. Vai negociando. Você sabe fazer o negócio. Exatamente. Então, o Palmeiras fez isso. Mas é o que você falou, você sabe fazer. Senão, o cara pega pro bolso dele metade e vai fazendo... Então, aí, ô bola... Por isso que eu falo, cara. É uma gestão. Uma gestão, exatamente. Investiu na base. Investiu na base. Onde o clube de futebol hoje aqui... E não adianta vir com esse papinho furado de papo de Miss, tá? Ai, porque precisamos segurar nossos jogadores, nossos talentos. Para, que bobagem, velho. Eu mesmo, na entrevista com o André Cury, que é empresário, ele falou, pô. Tô com medo, porque agora os caras já estão vindo... Eles monitoram aqui os moleques com 11. Com 11 anos? Sim. Por isso que eles levam os meninos já com 17. O Estêvão não tem 18. Ele só pode ir ano que vem. O Henrique não foi vendido pro Real, não tinha 18. O Henrique apareceu com 14 pra 15, pô. Porque com 11, 12, 10, entre 10 e 12... Já estão de olho. Não, os caras já sabem quem é... Todo mundo tá na base. Todo mundo. Quem vai brilhar, né? Quem é um... Você tem um fenômeno, né? Aparece ali. E aí você pega o Alexandre Matos e fez isso. É, muito... O futebol mudou, cara. Hoje uma criança... Já vale milhões. Ah, uma criança hoje ganha 50 pau por mês, 60 pau por mês. Tem, por exemplo, Palmeiras. O Corinthians tem algum moleque desse aí, prodígio? Tem, tem um moleque que deu o maior problema aí. Agora tem uns dois meses. Que o menino... Eu esqueci o nome. É um menininho pequenininho, cabeludão. Joga muito. Deita e rola. É. Dizem que deita e rola. Porque eu vou te falar a bola. Eu não entendo, cara. Sim. Eu sou honesto. Eu também não. Eu sou honesto. Eu entendo muito mesmo que você. Agora, os caras que são especialistas no negócio... Os caras que entende. Tem um olho e falam... Não, esse moleque é diferente. Já tem que ficar de olho. E aí já vai no pai. Aí é uma casa. Entendeu? Já dá um contrato leonino pro moleque. É, mas dá um turu. Precisa um dentista. Precisa comprar roupa. Uma chuteira nova. Precisa virar um filho. Sim, sim. Precisa adota um filho. Sim. E quanto ganha esse moleque do Corinthians? A primeira coisa que eu falei era isso. Eu investi na base. E o Alexandre Matos, cara... Fez isso. Eu te falo de novo que o Palmeiras foi muito bem. Cadê isso, cara, na gestão do Paulo. O Alexandre comprou... Eu falo sempre isso. Comprou o Everton, goleiro. Do atleta de Paranaense. O Palmeiras tinha dois goleiros. Praes e o Jailson. Dois goleiros bons, hein? Chamaram na cara dura o Alexandre Matos e ladrão. Ladrão. Não precisava. Esquema. Não precisava. Pra que contratar um goleiro? O cara virou e falou... Gente, o Praes tá com idade. O Jailson tá com idade. Eu tô preparando. E o Everton já tava pra caralho no Atlético, né? Olha o que aconteceu. O cara, velho. Olha o Everton. Goleiraço. E assim vai. Goleiraço mesmo. Só que as pessoas gostam só de ver quando o cara erra. Nunca vê os acertos. Esquece o processo. Não, esquece o processo. Ver o cara lá e falar... Pô, acho que caiu como uma mágica, né? Então, isso tudo pra falar que o Paulo Nó, pra mim, foi muito importante. Mas eu ainda acho que o melhor é o Maurício Gagliotti. Legal. Eu, assim... Eu acho que pra história do Palmeiras e pelos títulos que ganhou, a Leila acabou colhendo os frutos do que plantaram lá atrás, né? Não tem isso. Pegou de mão beijada. É, já pegou meia. Ela botou grana também. Deixa eu te falar. Eu também vejo o mérito quando você pega um trampo que tá redondinho e consegue manter. Porque tem os espíritos de porco que consegue pegar um negócio maravilhoso e destruir ele inteiro. Verdade. É verdade. Você tem razão. Agora, a Leila não parece a Carminha da novela? Foi a última novela que eu assisti. Eu também. Ela é cara da Carminha do Tufão? É. A Vida é Brasil. É. Ela sacaneou o Tufão, velho. É, mas voltando ao Corinthians, né? Vamos lá. Corinthians. Eu acredito pra caralho no Corinthians e acredito que se o Corinthians fizesse, optasse pelo caminho da SAF, ninguém... Segurava. Ninguém. Não tem time na América a pagar no Corinthians. Não tem. Com a força da torcida, que eu nunca vi coisa igual. Se o Corinthians tiver... O fiel é fiel. Se o Corinthians tiver uma gestão empresarial... Mas com o clube não dá, irmão. O Corinthians... Ninguém se cura. O ex-presidente sabota o atual. Sabota. Mas isso é na política que é o presidente. Não é só o presidente. Conselheiro, caralho. Tudo. Tudo. Isso é um inferno, cara. Contorcem contra, joga contra, e aí não vai. Tá bom, de novo, o Palmeiras matou tudo isso sem virar SAF. Mas desculpa. O Flamengo matou tudo isso sem virar SAF. Apesar que o Flamengo tem eleição esse ano aí, e se ganhar um candidato aí, o Flamengo corre o sério risco, viu? De virar SAF? Então eu tô torcendo pra que ele ganhe. De se ferrar. É mesmo? Como é que é o nome? Ah, esse Duche de Abranches? Opa, atenção, torcedor Flamengo, vote Duche de Abranches. Pode falar, velho? Por favor. Cara, eu tinha que amar com o Flamengo. Esse aí é um cara que veio crescer em cima de mim no Twitter. Duche de Abranches? É, porque quis fazer média com a torcida e veio crescer em cima de mim no Twitter, eu também caguei pra ele. Vote no Duche de Abranches. E ele... É... Acho que tem uns processos aí de Twitter fake ali, com o Eduardo Bandeira de Melo. Então é assim que você começa a destruir tudo. Mas aí eu ouvi que o Landin vai ser o CEO. Quer dizer, isso prova o medo de deixar um cara desse... Na mão do cara. Porque o Landin, pra mim, é um baita presidente. O Eduardo Bandeira de Melo foi um baita presidente do Flamengo. Foi o cara... É isso que o Coríntio precisava. Alguém pra reconstruir. Sim. Mas a briga política do Coríntio não tem fim, cara. Não é questão de briga política. A questão... Aqui não tem briga política. Nós estamos em setembro. O Coríntio gastou 200 milhões de jogador. Mas olha a última eleição do Coríntios, como é que foi, velho? O que foi a última eleição do Coríntios? Puta treta, entrou esse cara aí. Não tem treta nenhuma. Aí tira o cara. A eleição foi tranquila? Foi tranquila. Eu fui lá votar, sou sócio do clube. Eu votei. A eleição foi tranquilíssima. Não, sim. Mas a oposição era do Andrés, não era? Ah, não teve nada. Mas ele não tem influência no Coríntios? Essa turma dele? Ah, mas perdeu. Ele botou o candidato dele, que é o André Negão, e perdeu. Não, mas não tem influência hoje no clube? Tem. Então. Mas não ganhou a eleição. Ajudam ou atrapalham? Não, mas não ganhou a eleição. Tudo bem, mas eles estão lá. Ah. Metendo o B deles, você diz. Atrapalhando, ajudando. Não, mas todo mundo no Coríntios atrapalha. Isso é bom, velho. Todo mundo no Coríntios atrapalha. Todo mundo atrapalha. Então, porque é sistema de... Caraca, velho. É que eu não tenho. Elas estão ultrapassadas. Desculpa. É que eu não tenho. Eu acho esse sistema de clube tão ultrapassado, cara. Não, o que é o... Eu vou te falar que é o grande... Quem não é saf, você diz. O clube é uma coisa ultrapassada. Pra você ser profissional. O clube, pra social. Bom, o Benja, né? Foi bem claro aí que se o Dunsch, né? O Dunsch vencer as eleições pra presidente do Flamengo, ele vai transformar o Flamengo em saf. Vai acabar com o Flamengo. Palavras do Benja. O que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Ficou muito bem claro também nessa fala do Benja que ele tem essa treta com o Dunsch, né? Então, é lógico que o Benja não vem falar bem do cara. Mas, é aquilo. A gente sabe das intenções do Dunsch para com o Flamengo. E sobre essa questão de saf no clube, já foi estipulado lá que o Flamengo não corre risco de virar saf. Não corre risco de virar saf. Qualquer candidato ali a presidente do Flamengo que venha vencer as eleições do clube não vai transformar o clube em saf. E não tem necessidade de transformar o Flamengo em saf. Não tem necessidade de transformar o Flamengo numa empresa. Tá aí a prova disso. O Eduardo Bandeira de Melo conseguiu erguer esse clube. Um clube que estava no fundo do poço, junto com a sua torcida, né? Com a força da instituição que é Flamengo, da marca Flamengo, conseguimos colocar o Flamengo hoje no patamar que está. Um time que fatura mais de um bi por ano. Não precisa de saf. Esse negócio de saf tem que... Não tem nem que ser comentado mais dentro do Flamengo. E o Benja trouxe essa aí dizendo que se caso o Dunst ganhar, o Dunst vai transformar o Flamengo em saf vai acabar com o Flamengo. Enfim, mais uma vez, o que vocês acharam aí destas palavras, destas afirmações do Benjamin Bach, que apresenta do Benjamin Bach, corintiano. Comenta aí, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.